Apesar de toda a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, a gente pode tirar boas iniciativas e lados positivos. Nós estamos acompanhando em todo o país pessoas e empresas que se prontificaram a ajudar o próximo. A gente teve alguns exemplos aqui em Cuiabá de pessoas que colocaram recadinhos nos elevadores, se deixando à disposição para o próximo, para o vizinho mais idoso, ir ao mercado. A gente também teve exemplos de empresas que resolveram doar álcool em gel para unidades públicas de saúde. Percebendo essa crise que ia se começar em busca de álcool 70, a gente conversando com alguns amigos médicos, a gente resolveu ter a iniciativa de fazer um pouco de álcool 70 para doar para alguns hospitais. Nós acabamos de efetuar doação para hospitais, postos de saúde, PRF, toda aquela instituição que tem relação com o público direto. Recentemente também, com essa questão do impasse em relação ao transporte público, o funcionamento ou não aqui em Cuiabá, a gente teve um motorista de aplicativo que se colocou à disposição em transportar profissionais da saúde que dependem do transporte coletivo e estariam sem nesta semana. Diante desse problema, eu vi outra postagem também de uma pessoa perguntando como é que ia ser, se ela depende do ônibus, como é que ela ia socorrer vidas. E aquilo ali me tocou. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Já que entrou nessa crise e todas as lojas fecharam, resolvi, contra a vontade da minha família, que falou que eu sou louco de ficar dirigindo nesse período, que eu posso acabar sendo contaminado, eu resolvi dirigir e, se eu achar algum profissional de saúde, nesse período eu vou levar de graça para casa durante o trajeto dela, eu não vou cobrar nada da corrida, porque essas pessoas são guerreiras, estão lutando pela vida da gente e eu acho que é muito merecido esse esforço meu, é muito pouco diante do esforço que eles estão fazendo. É muito gratificante ver que mesmo em momentos difíceis, nós podemos encontrar pessoas solícitas e com muita vontade de ajudar o próximo.